OZAI TV. Comunicar Justiça. Quando chega a Portugal, chega nos anos 80, uma altura, estamos a falar do pós-25 de Abril, da abertura social, da democratização do Portugal, a imigração do país, uma maior abertura, é o período do regresso de alguns portugueses que estavam migrados no Brasil e também do começo da imigração brasileira para Portugal. O candomblé chega a Portugal por pessoas portuguesas. O termo candomblé não é um conceito que nós tínhamos definido para nós próprios. A palavra candomblé, toda a estrutura da palavra não se conhece, há muitas teorias, não há uma definição, não se conhece em profundidade, toda a dinâmica. Mas no dombé, é um termo que imbundo, significa costumes do povo negro. Os primeiros povos africanos a chegar ao Brasil são da grande região do Congo, Angola, etc. E são eles que vão implementar as primeiras práticas de culto africanas. E durante muito tempo, o termo usado era kalundu, um termo genérico que designava todas as práticas religiosas africanas no Brasil. Kalundu, que viria a ser substituído a partir do século XVII, só estou em erro, pelo termo candomblé, que também era um termo genérico. Lá está. O candomblé, de base, aquilo que nós praticamos é de base yorubá e a palavra candomblé tem uma base, uma matriz mantu. Portanto, é uma designação que foi implementada por referência, por exemplo, para dar um enquadramento. No Rio Grande do Sul, o termo para as práticas africanas era batuque. Batuque por causa do som dos tambores. Portanto, são formas de designar genéricas que ficaram. O candomblé não se pode dizer as pessoas que implementaram o candomblé no Brasil, porque o candomblé tem cerca de 200 e tal anos no Brasil. Mas a verdade é que é uma prática religiosa que vem da África. O candomblé é o produto da transferência de escravos para o Brasil, da sua reorganização ritual, etc. É uma região que acaba por ser anterior. Eles não se reuniram no Brasil e disseram, vamos chamar isto de candomblé. Portanto, era um termo que foi usado e que tem muito significado de festa também. Por exemplo, quando se diz, está no Brasil, vamos ao candomblé de tal. Portanto, vamos ao candomblé da Casa Branca, que foi o primeiro terreiro de candomblé do Brasil. Vamos à festa, vamos à cerimónia, vamos à celebração. Então, é um termo genérico que não designa, não é propriamente... Nós somos o candomblé, que é um termo que ficou, ficou como uma designação. Nós podemos dizer que desde 2010 o candomblé é reconhecido oficialmente como religião. Ainda não tem o estatuto de comunidade radicada, porque são necessários 25 anos, se não estou em erro, de presença. Portanto, isso é um processo normal, burocrático, não podemos dizer que é por preconceito, é a realidade, mas podemos orgulhar-nos disso, de ser um exemplo da diversidade através do reconhecimento do candomblé. Acho que, de certa forma, e também nós enfocámos isso, acaba por ser um ajustar de contas com a história colonial portuguesa, também reconhecer as religiões de matriz africanas não cristãs. O candomblé não tem uma imagem, nós não temos uma imagem de conformação da sociedade. O candomblé não vem para salvar ninguém, porque não tem uma visão salvacionista. O candomblé não é uma religião moralista, portanto, não vem para ensinar ninguém valores morais. Portanto, logo, o candomblé não tem um projeto social e político para a sociedade portuguesa. Não é prosélico, não vai convencer ninguém de nenhuma verdade, não vem salvar ninguém porque o candomblé é uma religião prática. O que é que se procura? Existe um conceito, o urbá que é o conceito de wapelé, quer dizer, o bom carácter. O que se procura é potenciar ao máximo os aspectos positivos, o crescimento espiritual das pessoas, o encontro consigo mesmo, o candomblé é para todos, porque o candomblé não faz distinção. Não interessa qual é a condição racial, económica, profissional, educacional da pessoa, não interessa a orientação sexual, a identidade de género, não interessa nada. Portanto, o candomblé é para todos. Nem todos são para o candomblé, porque nem todas as pessoas têm essa capacidade de se adaptar e é, sobretudo, algo que faz falta no candomblé, mas que é muito transversal, faz falta na sociedade, é espírito de compromisso. Obrigado. Obrigado.